O que é a Barcas SA? Quando ele conversou com o dono das barcas lá, ele falou, poxa, vamos botar aqui um som aqui. E aí ele percebeu também que muitas dançarinas de cabaré, elas vinham de Niterói para o Rio de Janeiro à noite. Aí ele falou, se não fizeram a música, essas dançarinas, quem sabe, elas se animem. Fiquem animadinhas, vai todo mundo dançar, de repente os rapazes vão dançar também aqui dentro. Aí, claro que as barcas não viraram o que vocês pensam, mas virou um ambiente pelo menos divertido. E aí ele falou o seguinte, poxa, as pessoas que estão dançando aqui dentro, elas vão sentir sede. Pessoal, ele começou, com base nisso, ele começou a vender guaraná, cerveja, dentro das barcas. Ele se tornou, olha só, dentro das barcas, ele se tornou o maior vendedor da Antártida do Rio de Janeiro. Segredo, não é isso? Dentro das barcas. O maior vendedor do Rio de Janeiro. Aí ele falou, poxa, as pessoas estão dançando, estão bebendo, mas também vão querer jogar pinho. Começou a colocar pinho lá dentro. Tem que dar dinheiro, né? Aí ele começou a colocar pinho lá dentro e aí, quer dizer, ele transformou em uma coisa que era chata, uma viagem que era chata, cansativa até, até porque o que é chato se torna também cansativo. Gosto a palestra dessa panela daqui a pouco. E aí, aí ele começou a fazer isso, tem uma diversão no crack e tudo ali. E, enfim, começou a se tornar conhecido, ter dinheiro com esse negócio. Aí algumas coisas aconteceram, a empresa na época quebrou, que administrava as barcas e tal, quebrou depois. Aí depois, pelos talentos que ele tem, ele foi descoberto pela rádio, enfim. Aí da rádio foi, era um talentoso realmente, da rádio ele foi pulando e tal, hoje em dia ele é o que é. Ok? Então só para vocês entenderem como é que ele foi identificando oportunidades, com base em um raciocínio só, em uma premissa só. As pessoas têm necessidades. Prestem atenção, eu vou dizer para vocês, as pessoas têm necessidades. Se eu fizer o casamento das necessidades das pessoas com o meu talento, eu crio ali uma oportunidade de negócio. Então, com base nesse raciocínio, ele falou, poxa, as pessoas precisam disso, eu sou bom nisso. Poxa, a gente não faz um casamento perfeito aí, né? E vamos desse limão fazer uma caipirinha. O pessoal fala limonada, eu gosto de falar da caipirinha, acho melhor, sempre melhor. Então assim, ele identificou os dois pontos ali e uniu com a outra. Isso, portanto, faz com que ele seja, de fato, um empreendedor. E foi assim que ele foi fazer, depois teve o bolo da felicidade, aquela coisa toda. Bom, tem um outro personagem que eu poderia falar para vocês também aqui, que seria o próprio Bernardinho, do vôlei. Você vê, ele até hoje tem negócio também. Mas ele, antes de ter negócio, ele sempre teve muito sucesso lá no vôlei. Isso faz com que ele seja um empreendedor. Aquele cara que pensa, planeja, tem lá as suas ideias, e ele consegue colocar em prática e fazer com que tenha sucesso. E isso faz com que o Bernardinho também é um empreendedor. Depois ele acabou montando negócio, o diretor de uma cadeia de restaurantes no Rio de Janeiro, não sei se tem aqui em São Paulo, que é a Biscateria, o Tropical, o Mônimo, eu não lembro agora o nome de cabeça. Mas é uma cadeia, uma rede, uma série de restaurantes. Bom, então, voltando lá, o deles, o Necklinas, na década de 60. Ele reunia as características que ele falou. Essas são as características próprias de um empreendedor. Depois, a ONU mesmo, ela foi e resumiu essas características em 10, que a gente chama de 10 CCLs, porque nada tem a ver com aquela televisão, né? Comecei com o Branding House, o pessoal estava brincando aí. Então, essas 10 características de comportamento empreendedor, é sobre elas que a gente vai falar no início aqui. E elas que vocês têm que identificar em vocês e trabalhar. Primeiro, estabelecimento de metas. Bom, primeira coisa, pessoal, para vocês serem empreendedores, para vocês se tornarem empreendedores, como eu falei, não é só para ter negócio, mas para empreender até na academia mesmo. Vocês têm que pensar, estabelecimento de metas. O que eu quero? O que eu quero fazer? O que eu quero ser? Sabe quando a gente brinca, quando a gente é criança? O que você quer ser quando crescer? É uma pergunta que a gente tem que fazer sempre para a gente. Mesmo que eu tenha 20 anos, 30, 50 ou 90 anos. Ainda falta um pouquinho, né? Eu tenho que pensar, o que eu quero ser? O que eu quero fazer para os próximos anos? É uma reflexão interessante. Vocês já pensaram nisso? Vocês já se imaginaram daqui a 5 anos? Pessoal, está boa, uma reflexão. Vocês já se imaginaram daqui a 5 anos, o que vocês vão estar fazendo daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos, um pouco de cabelo branco, menos frio de cabelo, tudo caído. Já pensaram que é 5 anos, 10 anos, 15 anos? A gente tem que pensar. Eu não estou falando que a gente tenha bola de cristal, mas a gente tem que fazer esse exercício de criar cenários para que, é claro, sendo cenários factíveis, coisas concretas, realizadas, atingíveis, eu consiga me planejar. A única forma de eu programar é estabelecer um método. Agora, se eu nem sei o que eu quero da vida, como é que eu vou me planejar para alguma coisa? Empreendedor não pode ser na base, aquela música lá do cara lá, deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você tem, se você quer empreender na vida, você tem que deixar essa música de lá. Deixa essa música só com churrasquinho lá e tal. Agora, não leve ela para uma filosofia de vida. Ok? Bom, a primeira coisa é o seguinte, o que é meta? A meta é muito diferente de sonho, tá, pessoal? Depois eu vou instigar para vocês. Primeira coisa, eu tenho uma meta. Mas a minha meta é algo assim, muito genérico, é uma coisa, eu não sei se eu quero um dia ter uma empresa. Eu conheço muita gente que fala, qual é a sua meta, a sua grande meta de vida? Ah, eu quero ter negócio. Ah, que negócio? Não sei. Quando? Para conseguir? Ah, não sei. Deixa, aí começa, né? Deixa a vida me levar, vai dar a leva eu. A primeira coisa, a minha meta tem que ser específica, né? Luciano, meu negócio é o seguinte, estou estudando química, estou me aperfeiçoando e tal, eu quero ter uma indústria de cosméticos, pequena que seja no início. Porque é assim que a gente começa. Daí eu também tenho muito capital para dispor. Mas é isso que eu quero, eu gosto de ver as coisas saindo do campo das ideias e elas tomando forma e tal, e depois as pessoas comprando os meus produtos, eu acho que isso me motiva. Então eu quero ter um negócio. Mas que seja específico, pessoal. Pense, eu quero ter uma empresa de cosméticos, mas que tipo de negócio, que tipo de cosméticos, quando que vai ser isso? Qual vai ser o porte que eu quero dar ao meu negócio? De acordo, claro, com a minha situação de vida. Vocês entenderam? Mas isso começa com qualquer papel. É o primeiro passo para a gente desenvolver o nosso plano de negócios. Que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. O Business Plan. Tem que ter um significado pessoal para vocês. Olha o símbolo do coração ali. Por quê? Tem que mexer com vocês. Não adianta você pensar uma coisa que da qual vocês não gostam. Ah, eu quero agora. Eu moro em Nova Friburgo, interior do Rio de Janeiro. Embora eu seja petroportão, não é lá que eu moro. Estou lá há 10 anos. Não sei se vocês fazem em Friburgo. É tido aí como a capital da moda íntima, aquela coisa. Aí é muito comum eu encontrar pessoas lá que falam assim, Luciano, eu quero ter negócio. Ah, tá aí. Até aí, para mim, não fiz nada, né? Aí a pessoa, eu vou explorando. Não, eu gosto muito. Eu acho que aquele negócio de moda íntima em Nova Friburgo, uma indústria. Aí eu pergunto, mas você gosta disso? Não, senhor. Não gosto não, mas diz que está dando dinheiro. Eu falo, pô, sai dessa. Se você não gosta desse negócio de moda íntima aí, porque você não gosta do processo produtivo, sei lá, não gosta por algum aspecto, mas diz que está dando dinheiro, sai fora, né? Porque você não vai ser um empresário bem sucedido. Porque você está fazendo uma coisa da qual você não gosta. Então, assim, para você fazer bem feito, você tem que gostar. Sabe aquela história, não basta fazer o que gosta, tem que gostar do que faz. Enfim, quando você faz as coisas com vontade, com o coração, você gosta, você vai fazer muito bem feito, é natural. Você vai fazer com vontade. Então, tem que ter um significado pessoal para você. Luciano, a minha meta é ter um carro, comprar um carro. Não pode ser uma meta? É uma meta de cunho pessoal, mas é uma meta. E Luciano, eu me considero empreendedor, eu quero pôr em prática, eu quero realizar, vou fazer a contínua, vou batalhar para isso daí. Eu, quando vejo um carro, passar aquele carro que eu quero, meu coração chega a bater mais forte. Vocês entenderam? Aqui não tem um significado pessoal. Ele dorme pensando naquilo ali. Eu conheço pessoas que antes de terem seus negócios, elas durminham pensando naquilo ali. Eu conheço um cara, um empreendedor, que ele tem na porta do armário dele, atrás, não, não é uma foto de mulher pelada, não. Ele tem, é ali uma, não que ele não pudesse ter, pode, mas ele tem ali uma, uma planta do empreendimento hoteleiro que ele quer montar no Nordeste. É o grande sonho dele. Ele adora o Nordeste, ele quando vê fotos do Nordeste, que ele assunta uma dele, ele adora, ele fica doido. Aí tem a planta ali do empreendimento hoteleiro que ele quer montar lá. Quando ele abre o armário todo dia, ele vê, poxa, já está aqui nessa fase de execução, já está aqui na fase do planejamento. Ok? Provocante, vai, a rebota ali do significado pessoal. Quer dizer, aquilo tem um significado pessoal, é importante para você, provoca, você mexe com seus brilhos. Então, pense nisso. Se tem algo que motive vocês, isso vocês podem tornar uma meta. Agora, se não motivar vocês, porque, ah, não, você dizem que isso dá dinheiro, vai fora dessa. está boa, porque não vai estar certo. Bom, aqui a gente começa a distinguir as metas dos sonhos. Às vezes você tem uma grande meta, você acha que é meta, mas ela não é executável, não dá para pôr em prática. Eu até brinquei na palestra da Augusta, que eu dei outro dia, no fevereiro, eu até brinquei com o pessoal, eu falei, pô, eu sempre tive como meta me casar com a Gisele Pintin. Posso ter algum problema? Não, né? Não é executável? Não é muito executável, não. acho que ela não vai se entusiasmar muito, né? Eu vou, mas acho que ela não vai muito. Enfim, é um sonho. Se a meta é distante da realidade, é um sonho. É realista, né? Ah, eu quero ter um grande negócio de um milhão, eu quero vender milhões. Tudo bem, você pode até chegar lá, mas vai um passo de cada vez. Comece com metas menores, conforme você for realizando essas metas, for atingindo essas metas, você vai traçando metas mais para a sua vida. Essa parte aqui, tempo final, né? se você não tiver um prazo para executar a sua meta, eu jogo, desculpe, mas é sonho, novamente. Luciano, eu quero ter uma indústria que fabrique ativos. Eu quero fabricar ativos para qualquer coisa, matéria-prima e tal. Tudo bem, mas quando você quer qualquer isso em prática? Não sei. Aí, Luciano, o tempo dirá. Deus é que vai dizer o tempo. Deus pode até dizer, mas se você também não tiver isso para você, se você não der uma forcinha, você tem que dar uma forcinha. Entendeu? Então tem que ter um tempo final. Olha, Luciano, eu quero executar isso aqui, aqui, nesse prazo. Pessoal, como eu estou falando para vocês, planejamento não é necessariamente que ele vai 100% acontecer daquela forma como vocês imaginaram, em primeiro momento. Mas se você for sempre mexendo na sua ferramenta de planejamento, vai ter uma hora que a coisa acontece. Agora, se você não tiver planejamento nenhum, alguém aqui tem bola de cristal, levanta a mão, por favor. Tem? Quem tem bola de cristal? Alguém aqui é evidência, ganho, qualquer coisa assim? Discípulos de Nostradamus? A gente não tem bola de cristal. Mas eu posso traçar alguns cenários, eu coloco algum prazo lá e vou me planejando para chegar naquele lado. E vou adaptando. Eu ia anunciando isso aqui, eu tive um atraso no meu cronograma. Quem é que, né, de vocês aqui que nunca fez um cronograma? É comum quando você faz projetos, né? E por fim, a meta tem que ser observável. Se a meta não for observável, se você não puder quantificar essa meta, mais uma vez, não é meta, é sonho. O que é uma meta observável? É algo que eu possa, de fato, mensurar. Luciano, eu quero ter um negócio, uma indústria de cosméticos que tenha, no início, no primeiro momento, até o segundo ano, tenha três funcionários, eu, eu de novo, mais minha mãe para me ajudar e daqui a dois anos ele vai para, eu tenho cinco funcionários que eu tenho um auxiliar, um estagiário. Eu estou se quantificando. Se eu já sei quantos funcionários serão necessários, eu vou imaginar quanto de dinheiro eu vou ter que ter, de capital, não é isso? Capital de giro. Quanto que vai ter que circular na empresa para que eu sustente aquele custo fixo? Não é isso? Luciano, eu quero montar um negócio, eu quero ter um galpãozinho de 50 metros quadrados, 20 metros quadrados para começar uma sala. E aí, eu quero alugar, de espaço, eu quero construir ou eu quero comprar. Se eu já tenho essa ideia do espaço, do tamanho, do local, vai me permitir imaginar quanto aquilo vai me custar. É assim que a gente começa o planejamento. Mas lá a gente vai chamar isso de estudo de viabilidade econômico e financeiro do negócio. Ok? Ah, percebeu a palavra que se formou ali? Esperto. Então, o empreendedor tem que ser esperto. Desculpa aí, pessoal, porque, você agora fala, mas a gente fala, esperado, mas não é no sentido, é aquele sentido pejorativo da palavra, não, tá? Por favor. É no sentido, no melhor sentido da palavra, tem que ter esperteza, tem que ter sabedoria, tá? todo mundo que eu sou doido e aí você puxa muito no S, né? Tentava brincando sobre isso, falando sobre isso. Eu tenho um amigo que ele é de Brasília que ele fala aqui, o carioca, ele fala misto com cinco X. É misto, misto quer. Bom, estabelecimento de metas. Aqui uma outra brincadeira, a meta tem que ser mensurável, tem que ser específica, ela tem que ser temporal, tem que ser alcançada. Meta. Então aqui é só uma brincadeira para vocês falar para vocês memorizarem. Aliás, esse material aqui vai estar todo disponível, o pessoal vai disponibilizar isso para vocês, não sei se vai ser por e-mail ou se vai deixar em algum lugar. Porque aqui nesse material tem também um roteiro para vocês fazerem o plano de negócios de vocês. E aí Obrigado.